Oi pessoal, tudo bem? Boa lá! Questão de matemática básica porcentagem de porcentagem de porcentagem Qual o valor de 30% de 20% de 10%? Vai dar 6 vai dar 0,6 vai dar 0,06 ou vai dar 0,006 Se souber, pausa o vídeo que tem que resolver e depois voltei com a sua resposta nos comentários Boa lá! Olha só 30% é o 30 sobre o o 100, ok? Esse D em matemática é uma multiplicação, multiplicação 20% é o 20 sobre 100 D vezes de novo 10% ele está meio falhando é o 10 sobre o sobre o 100 Posso simplificar o 0 para facilitar os cálculos esse 0 com esse 0 assim, variado esse com esse já tem mais um aqui esse aqui com esse daqui pode ser, ok? Sobrou aqui em cima 3 vezes 2 6 vezes 1 dá 6 e aqui embaixo sobrou 10 vezes 100 10 vezes 100 é o 10 com mais 2 0 6 milésimo 6 milésimo da infração que deu em decimal 6 milésimo é o C, né? Dividir por mil é recuar vim 3 caras decimais para a esquerda do 90 aqui embaixo aqui no final no final voltar 3 vou ter 1 2 3 espaço em branco 3 com 0 0 e 0 portanto vai ficar esse valor aí 0 vira 0 0 6 que é o gabarito letra 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 D ok pessoal? forte abraço muito obrigado até mais